Quebra as grades senhor, que hoje a Lili vai cantar, Lili vai cantar Mãe, nunca mais um jumbo, e nem me visitar Mexer com coisa errada, nunca mais, não troco mais nada pela minha paz A cadeia alimenta o ódio, e lá dentro é preciso ter foco E na rua não tá fácil não, desigualdade e pouca gratidão Vou abrir o meu próprio negócio, acredito e eu sei que eu posso Olha essa casa que eu já comprei, olha esse carro tô indo buscar Olha os terrenos que eu conquistei, é Deus me mostrando onde eu posso chegar Olha essa casa que eu já comprei, olha esse carro tô indo buscar Olha os terrenos que eu conquistei, é Deus me mostrando onde eu posso chegar Cheguei, cheguei, cheguei Liberdade pra viver Cheguei, cheguei, cheguei Liberdade pra viver E só Deus pode nos julgar, mais ninguém Amém Liberdade pra viver Quebra as grades senhor Que hoje a Lili vai cantar Lili vai cantar Mãe, nunca mais um jumbo E nem me visitar Nunca mais Mexer com coisa errada, nunca mais Não troco mais nada pela minha paz A cadeia alimenta o ódio E lá dentro é preciso ter foco E na rua não tá fácil não, desigualdade e pouca gratidão Vou abrir o meu próprio negócio, acredito e eu sei que eu posso Olha essa casa que eu já comprei, olha esse carro tô indo buscar Olha os terrenos que eu conquistei, é Deus me mostrando onde eu posso chegar Olha essa casa que eu já comprei, olha esse carro tô indo buscar Olha os terrenos que eu conquistei, é Deus me mostrando onde eu posso chegar Cheguei, cheguei, cheguei Liberdade pra viver Cheguei, cheguei, cheguei Liberdade pra viver E só Deus pode nos julgar Mais ninguém Amém Liberdade pra viver Liberdade pra viver